Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos inserir a régua lateral, essa régua na vertical que nós temos aqui no Word. De forma que é proibido de se inscrever nesse canal, então vamos lá. Primeiramente, você vai vir aqui em Exibir. Aqui, você vem em Exibir. Clique em Régua. Mas perceba que só apareceu a régua superior e a barra na vertical. E ela que não apareceu a nossa régua vertical. Nós vamos colocar agora. Então nós vamos vir aqui em Arquivo. Mais. Opções. Agora nós vamos vir em Avançado. Vamos descer a barrinha aqui até Exibir. Aqui em Exibir, nós vamos colocar aqui. Está vendo que ela está sem estar selecionada? Ela está deselecionada. Eu vou só dar um tique. Vou clicar OK. Automaticamente ela apareceu aqui. Caso não aparecer, tem uma outra forma. Desativa e ativa novamente. Feche o Word e volta. Se mesmo assim não resolver, você pode fazer esse procedimento que eu estou deixando aqui. Que é restaurar o Word nas suas funções de fábrica. Ou, se mesmo assim ainda não resolver, você pode restaurar o pacote Office sem precisar desinstalar. Estou deixando esses dois vídeos aí para você resolver esse problema, ok? Depois deixa nos comentários se resolveu ou não. Muito obrigado. Lembrando que é proibido. Se inscreva nesse canal, hein? Deixo aqui meu forte abraço. E até breve. E aí E aí E aí E aí Obrigado.